A apreensão foi de 115 quilos de maconha, além de insumos e quase um quilo de cocaína. A droga estava sendo guardada na casa deste homem, Carlos Henrique Batista de Jesus. A prisão e a apreensão aconteceu na cidade de Trindade pela equipe da Rotam após uma denúncia anônima de que um homem estaria traficando naquela região e que ele usava um carro, um Voyage. Após uma abordagem, eles encontraram o carro que foi apreendido e o Carlos Henrique, que agora está preso. Na primeira abordagem, ele estava apenas com uma pequena quantidade de droga. Depois, eles foram até a casa do Carlos Henrique no Jardim das Oliveiras e lá encontraram 150 tabletes de droga. A droga estava armazenada em caixas em um dos quartos com balanças de precisão e embaladas prontas para serem vendidas. Carlos Henrique confessou ser o dono e levou a polícia em outra região, no Jardim do Cerrado 7, em Goiânia, onde funcionava um laboratório. Lá foi apreendido quase um quilo de cocaína, equipamentos que ele usava para fabricar e batizar a droga com insumos que também estavam dentro da casa que ele alugava. O suspeito foi preso em flagrante, mas a polícia deve continuar nas investigações, pois as denúncias são de que ele não agia sozinho e que possivelmente recebeu ordens de dentro de presídios da região.